A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desconfio que foi sempre assim Chega de mentir e de iludir Ficará diferente ao que temos a fazer Desconfio que é bem melhor assim Ouve dizer Muitos não estão mais bem aí Para as palavras de um homem Que está bem perto daqui Melhor correr Enquanto há tempo para nós Sabemos que tudo vai cruzar E se ouvir a nossa voz Facilmente não existe por aqui Simplesmente não é assim como se diz Mesmo assim não vou me arrepender Daquilo que não fiz Desconfio que foi sempre assim Chega de mentir Mentir e iludir Ficará diferente ao que temos a fazer Desconfio que é bem melhor assim Desconfio que foi sempre assim Desconfio que foi sempre assim Chega de mentir e de iludir Ficará diferente ao que temos a fazer Desconfio que é bem melhor assim 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 Desconfio que é bem melhor assim